Música Quer aprender a preparar uma receita saborosa para sua família? O Bom Dia Rural veio até o Supremo Dog para aprender uma receita especial aqui, especialidade do Michel. Conta mais para nós, é uma costelinha? Isso aí, Jailana. A costelinha barbecue que a gente faz, ela é o estilo americano. Essa costela, ela demora de 7 a 10 horas para ela ficar pronta. Então o resultado, ela é uma maciez, carne desmanchando e um sabor inigualável. E essa é uma das especialidades de vocês aqui, né? Isso, a costelinha de porco, costela de gado, é a nossa especialidade. E agora também a gente está com o hambúrguer defumado. Bacana, então vamos aos ingredientes, como que funciona o processo todo? Então assim, primeiramente a gente pega uma costelinha padrão, né? Sem pele. A gente vai tirar essa membrana aqui, para a gente começar a fazer a limpeza e começar todo o nosso tempero, nosso trabalho. Então primeiramente a gente pega ou com perflex, um papel toalha e vai puxando ela, vai sendo bem tranquilo. É um dos segredos. Isso aí, para ela desmanchar e soltar. Então, agora a gente vai para o tempero. Aqui a gente tem um mix de tempero que se chama um hub, dry hub. Então ele vai pimenta, páprica defumada, páprica picante, açúcar mascavo, açúcar demerara, sal de parrilha. Então é um mix que ele vai de 13 a 14, 15 tipos de tempero ali. Um tempero seco. Um tempero completo praticamente. Isso. Então agora a gente vai temperar a nossa costelinha e em seguida a gente vai colocar no nosso peach smoker, na nossa churrasqueira americana. Então vamos lá. Bastante hub nessa costelinha aqui, porque ela vai demorar um processo dentro do defumador ali. Então ela vai perder bastante líquido. Então a gente precisa ter bastante tempero para que ele não se perca também. E quantas gramas, mais ou menos? Mais ou menos uma costelinha hoje de 1,1 kg, ela vai ficar aí com umas 800, 50, 900 gramas. Ela serve as três pessoas bem tranquilamente. Então agora, depois de ter colocado tudo o hub na nossa costelinha, a gente vai colocar ela no nosso defumador. Essa é a churrasqueira americana, né? Que você comentou antes. Essa é um peach smoker. Aqui a gente já tem algumas preparações do dia, né? Aqui temos costela de gado, costela de porco, brisket. Aqui a gente já tem uns cupins ainda que não estão finalizados. Eles aqui só, até agora, eles ganharam sabor e textura. Então agora a gente vai colocar numa bandeja igual essa aqui e vai deixar mais umas 5 a 7 horas até ela desmanchar. Então o sabor fica... A gente aqui já chama de cupim de colher. Cupim de banguela, cupim de colher, porque ele desmancha mesmo. E para quem não tem esse tipo de churrasqueira em casa, de forno, como que pode adaptar em casa para quem tem churrasqueira ou só um forno elétrico? A gente pode fazer assim, colocar uma grelha bem em cima da churrasqueira, colocar a costelinha e colocar um papelão ou uma forma em cima para abafar. Fazer uma fumacinha, um foguinho ali embaixo e ir deixando umas 4 a 5 horas bem tranquilamente. A hora que ela pegar uma cor, ali a gente chama o bronze, né, da costela, daí você tira, embala ela no alumínio, leva no forno a 160 graus mais umas 2 horas, aí você vai ter um sabor bem top, a costelinha desmanchando. E o fogo, ele também tem que ter uma moderação, né? Isso. O nosso fluxo aqui, ele é indireto, né? Então a gente coloca o fogo lá no fundo para ele assar aqui. Então é o low-slow, é devagar e vai assando. Por isso que ele demora todo esse tempo, de 10 a 15 horas ali. E tem outro segredo também ali no forno, né? Qual que é? Isso. Então assim, depois de 4 horas que a gente defumou ali com lenha frutífera e carvão, a gente embalou a nossa costela e deixou mais 6 horas para ela desmanchar. Porque assim, nessas 4 horas ela aromatizou, ela pegou a textura ali, tudo da carne. Então nas outras 6 horas depois que ela embalou, ela vai desmanchar. Daí ali, pontei, vai ficar... É o ponto... Essencial. Essencial. Agora ela está aqui e a gente vai desembrulhar ela, né? Isso. Então vamos lá. Olha só. Então agora, depois que a gente fez todo o processo, agora a gente finalizou, a gente coloca o nosso barbecue artesanal aqui da casa com o Jack Dennis. Então vamos colocar em cima das nossas costelas. Finaliza ela. E é só comer. Agora é só cortar ela e saborear. Vamos ver se está no ponto certo. Está macia? Tá macia? Tá macia. Tá macia. Tá macia. Tá macia. Tá macia. Tá macia. E pra quem quiser ter essa costela em casa, não tiver tempo pra preparar em casa, você prepara também, né? Isso aí. É só chegar aqui no Supremo Dog que a gente vai ter o maior prazer de fazer essas costelinhas pra vocês. Com encomendas também. Isso. A gente trabalha de terça a domingo, né? Então a gente sempre tem costela de gado, costela de porco. Só que como a demanda está aumentando, às vezes metade da noite acaba. Não tem, daí é só outro dia também. Mas quem quiser reservar também, pode estar chamando no Instagram ou no WhatsApp que a gente deixa reservadinho. Qual que é o contato? É 4691304760.